Você tá namorando... O que tá acontecendo, Dani? Ei, pega leve. Tá, tá. Eu tô doida pra contar pra alguém. O Sean vai convencer a Sky a vender o hotel. O quê? E aí depois eles vão derrubá-lo e... A Sky não atende o telefone. E parece que eu atendo. A Olivia e o Gil estão trabalhando pra derrubar o hotel e construir apartamentos de luxo. O Sean está na cidade agora convencendo a Sky a vender. O quê? A Dani, ele contou pra que ele. Vem aí na recepção. Um modelo qualquer. E é, aí... Que história é essa do Sean convencer a Sky a vender o hotel? Quando eu tava lá no carro, o meu pai queria que eu falasse com você sobre... Vender o hotel. E daí? O que eu tô tentando te dizer é que... Sem educação. Foi mal. Ah, não. Não é você. O que eu tô fazendo? Eu duvido que alguém apareça pra assistir o show. Parece que, desde que perdemos o reality show, nada tá dando certo. Aquele vai embora, você e o Bentão brigando. Talvez o meu avô tivesse razão em vender o hotel. Tá falando sério? O S.J., vem. Eu não quero me atrasar. Onde você vai? Quer ter o Sean? Ben! Não se atreva! Ben! Você nem é mais o namorado dela! Então é aqui que vai se encontrar com ele? Mistério com café com leite? Valeu por ter vindo. Ah, e vou pensar no que seu pai me disse. O hotel pode ser um ótimo spa. Olha, peraí. Eu não quis dizer isso sobre... Eu sou o Samuel. É ótimo finalmente conhecê-la. Desculpe pelo clima de investigação. Não, imagina. Ah, você se importa? E... Ah, pra garantir. Isso é sério? Claro. Eu acho que é hora de saber a verdade sobre o que está acontecendo. É uma selfie. A nossa versão de selfie. Era uma grande coisa antigamente. A gente tem a mesma foto, só que... Eu acho que você foi rasgado. Ah, não é surpresa. Eu nunca fui bem quisto pelo seu avô. Eu quero saber de tudo. Você vai querer minhas camisetas? Não ia caber. Eu tenho ombros largos. Você tem ombros estreitos. Você é grande entre as orelhas. Vão caber. Pega. Valeu. Então, eu comprei um presente de despedida. É um suporte de violão. Não precisava. Bom, sabia que precisava disso. E você só vai embora depois do show, então... Obrigada, Noah. Um violão bem apoiado é essencial. Espera. Não... Não é nada demais. Só promete pra mim que não vai abrir antes de eu ir embora. Tudo bem? Prometo. Então... Não é nada demais.